Bom pessoal, esse vídeo é pra quem quer cancelar aí a conta do Santander. Então se você tem uma conta no Santander e quer fechar sua conta, tem algumas opções aí. Primeiro que se você abriu pelo aplicativo, você consegue sim fechar sua conta pelo aplicativo. Você pode ir lá no aplicativo que você vai encontrar a opção. Agora se você abriu sua conta numa agência, você não consegue encerrar online, não adianta você procurar. Por quê? Porque você vai precisar preencher o termo de encerramento de conta, tá? E esse termo de encerramento de conta você vai encontrar lá na agência. Então você vai ter que se dirigir até uma agência do Santander. E aí pode ser qualquer agência pra você fazer essa formalização de pedido de encerramento de conta. E eles vão te dar o termo, você vai preencher. Lembrando que você não pode ter saldo positivo na sua conta. Então se você tiver qualquer valor, saque ou transfira. Você também não pode estar devendo, você não pode ter empréstimo, cartão de fatura em aberto, nada disso. Você vai ter que liquidar aí todas as dívidas da sua conta pra você conseguir fazer o cancelamento, pra você conseguir fechar. Então aqui eles já colocam que no termo de abertura você vai ver todas as informações aí pra que o encerramento da conta seja realizado. Então se você tiver valores pendentes, se você não ajeitou antes, aí você vai ver os valores pendentes em conta corrente. Você vai ver empréstimo, financiamento, tudo isso. Eles vão colocar todos os dados aí nesse termo. E aí você tem até 30 dias, se você não regularizou antes, você tem até 30 dias pra regularizar pendências que eles mostraram pra você. Então o que vai acontecer com sua conta nesse período? Durante esse período sua conta vai ficar aí com a condição de pré-encerrada. E aí você tem 30 dias pra poder ajeitar tudo. Caso você não tenha regularizado aí no prazo de 30 dias após a emissão desse termo de encerramento aí, o que é que vai acontecer? O pedido de encerramento de conta vai ser cancelado, a sua conta vai perder, vai perder aí a condição de pré-encerrada. E se você quiser encerrar, você vai ter que fazer todo o processo de novo. Lembrando que se for conta conjunta, tem que levar aí a outra pessoa, porque todas as pessoas têm que estar de acordo, os titulares aí pra poder encerrar a conta. Você tem que levar aí todos os cartões de crédito, talão de cheque se você tiver, você tem que entregar aí. Caso você regularizou a pendência nesse período de 30 dias ou tenha regularizado antes, aí o que vai acontecer? Você vai receber um comunicado aí no seu endereço informando que sua conta foi cancelada, que você fechou a conta do Santander em mais ou menos 30 dias. Se por acaso essa comunicação não chegar em 30 dias, a partir da emissão aí do termo de encerramento que você preencheu lá na agência, aí é necessário que você entre em contato com eles, tá, com a central de atendimento, pra confirmar de fato se a conta foi realmente encerrada. E aí depois que sua conta foi encerrada, você não vai ter mais acesso à Internet Banking, tudo vai ser cancelado. Suas senhas vão ser canceladas, suas chaves de acesso vão ser canceladas e você não vai poder fazer nenhuma transação mais com essa conta. E como eu falei no início, se sua conta foi aberta pelo celular, você consegue fazer o encerramento online. Pra isso você vai usar um dispositivo móvel e aí aqui você vai seguir todos os passos aqui dessa página com o seu aparelho de celular. Então, aqui é a solicitação de encerramento de conta corrente, aqui tem mais várias informações pra você, tá bom? Aqui abaixo você vai clicar em declaro que lhe concordo, isso pelo celular, tá, gente? Depois você clica em continuar, coloca seu CPF, clica em continuar novamente e segue o passo a passo aí pra você poder encerrar sua conta, tá? Então, se você abriu pelo aplicativo, abre esse termo aqui e começa a fazer o processo pelo celular. Se você abriu numa agência, você tem que necessariamente seguir os passos que eu falei e ir até uma agência. É isso aí, espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.